Para o recheio, leve ao lume um tacho com 400 gramas de gomos de toranja, 100 gramas de açúcar e 4 gramas de pectina de fruta. Bata 2 ovos, 2 gemas e 110 gramas de açúcar. Bata 2 claras até formar uma espuma densa e junta aos poucos 12 gramas de açúcar. Envolva as claras nos ovos. Adicione 60 gramas de farinha peneirada e misture. Incorpore um pouco do preparado com 32 gramas de pasta de pistáceo e devolva à taça. Espalhe o preparado de uma forma forrada a papel festal e leve ao forno a 170 graus durante 15 minutos. Desenforme o bolo, recheie com a compota de toranja e enrole. Barre com a restante compota e pane com 200 gramas de pistáceos triturados. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto